O Dia Passei a noite só pensando, tentando esquecer, não consegui Foi uma noite de horror, a solidão queria me matar Quando a gente briga com quem ama, a saudade começa na cama E se espalha no sofá, a casa inteira fica triste Tudo sai fora de lugar, o chuveiro queima e o gás acaba As torneiras vazam sem parar Uma casa sem mulher é um problema, faz falta toda hora, todo dia Toda casa onde tem mulher, não há tristeza, é só alegria A casa inteira fica triste Tudo sai fora de lugar, o chuveiro queima e o gás acaba As torneiras vazam sem parar Uma casa sem mulher é um problema, faz falta toda hora, todo dia Toda casa onde tem mulher, não há tristeza, é só alegria Toda casa sem mulher é um problema, faz falta toda hora, todo dia Legenda Adriana Zanotto